No segundo semestre de 2024, chegou às lojas daqui de São Luís, esse Kinder Ovo, em colaboração com Funko e Harry Potter, e vem vários tipos de surpresa, em alguns ovos, gente, vem o Funko em miniatura, né, do Harry e seus personagens, em outros, eu já vi uma amiga minha que ela tem o marca-texto, então vamos ver o que que veio dentro desse ovinho aqui, gente. Então tá, gente, lembrando que eu faço coleção de brinquedo, mas eu pouco compro o Kinder Ovo, tá bom? Mas tem vários brinquedos aqui do McDonald's e a gente vai começar a falar de colecionismo aqui na setembro, então vamos lá, bora tentar abrir ele agora. Vou começar por aqui, gente, ó. Qual é o lado que vem a surpresa, esse lado aqui? Esse lado aqui que vem a surpresa. Bora ver qual é que veio. Será que é uma cor? Certo, gente, é a coruja, olha que massa. Vem assim. Já volto aqui pra montar. Olha, no Kinder Ovo vem isso aqui, vem essa informação aqui dos Funkos, ó, gente. E vem também essa informação aqui, que é como montar aqui a coruja. Como é o nome dessa coruja, gente, eu pouco assisto Harry Potter, tá bom? E teve uma menina aqui nas redes sociais que ela disse que uma zoadinha que faz quando balança, que eu não vou saber porque eu já abri, né, agora que eu lembrei. Uma zoadinha que faz direitinho aí quando balança, tu sabe se vem Funko ou se vem os marcadores de texto, né, que são as figurinhas só em 3D, ou seja, um trem em... Não é 3D, perdão, em 2D, o trem em 2D, certo? Com adesivinhos. Certo, gente, aqui vai te mostrar que a coruja tem uma abertura no meio, né, pra colocar um lápis e ela vem desse jeito. E ela vem desse jeito a coruja, gente, olha. Como ela é. Vão me explicando aqui nos comentários o que é esse lado azul, gente, tá com tanto tempo que eu não assisto Harry Potter. Olha, eu gostei, gente, tá? Ó, a coleção vem essa. Já amei, viu, foi 10 reais. Do lado vem a melhor parte, né, gente, que é o chocolate. Que é o chocolate, ó. Uma delícia, né, esse aqui com café é uma delícia, gente. Que delícia. E pra não perder a mania de ser criança aqui no canal pra vocês, eu queria mostrar pra vocês algum dos meus Kinder Ovo. Eu coloco nessa tampinha aqui de... Eu coloco nessa tampinha aqui de Whey Protein. Tem esse lagarto aqui que eu comprei da coleção de... Lagarto não, esse jacaré que eu comprei da coleção de Kinder Ovo tradicional, gente, ó. Eu adorava ter esses animaizinhos quando eu era criança, ó. Vou mostrar o outro. Tem essa fadinha, gente, ó. Que veio também no Kinder Ovo. É 10 reais, tá? Que é a minha corujinha, ó. Quem disse que eu sei o nome dessa coruja? Tem a abertura aqui pra tu colocar um lápis. Tá bom? Vocês querem mais review, gente, de Kinder Ovo aqui do Harry Potter? Me contem nos comentários. E eu, por enquanto, que não comprei aquela lata do Harry Potter, que vocês estão tanto postando o Happy Birthday Harry, da Cacau Show, né? A lata da Cacau Show. Eu vou aqui postando o Kinder Ovo, né? Que é só 10 reais, 30 reais mais barato, né? Beijo, gente. Me contem aqui se vocês querem mais reviews de brinquedos e essas coisas do tipo. Tchau, 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 tchau.